Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Chega a Bicobis! Mas eu acho-lhe tanta piada. Eu por acaso só digo buenos dias a uma amiga que eu tenho. E é engraçado que nós nunca dizemos bom dia. É sempre buenos dias. Então, estou aqui eu. Parece mal fácil. Mas a gente tem a roupa que tem que usar, não é verdade? Há coisas que eu gostava muito de trocar eram os meus pajamas todos. Não digo todos, mas uma grande parte deles porque já não sou muito de bonecada, essas coisas. Mas eu também sou daquelas pessoas que gostam muito de deitar fora ou trocar porque estou a gastar dinheiro quando não tenho necessidade, eu tenho roupa. E se há coisa que é mesmo desperdiçar dinheiro e pijamas porque ninguém me joga com eles, na verdade. Então, não, estava aqui eu a ver o YouTube porque sim, a pessoa agora tem box na sala e já vê o YouTube na sala. Graças à box eu vim mais para a sala, coisa que eu nunca vinha. E a pessoa está viciadona, mas botem viciadona no Love Island é mais uma série assim de tipo Netflix como o Too Hot To Handle algo do género. Mas pronto, a pessoa está viciada e a pessoa tem visto e pronto. e a pessoa hoje está alentada e a pessoa está, outra vez, com uma crise de acne, mas tem um motivo para isso. Talvez dê um bom vídeo. Agora que estou a pensar, isso talvez dê um bom vídeo para vocês, por falar um bocadinho com vocês. e é isso. Amanhã é não fazer nada ver YouTube etc, porque amanhã já é dia de trabalho. Ontem foi dia de limpezas e recados e afins. E hoje estamos a pensar em ir ver Baleiços. Baleiços em Gagabal. Já vai muito longe e a pessoa vai para sair e tira fotos e eu adoro. E portanto agora, já que durante a semana não posso produzir grande conteúdo para vocês, gravar vlog. E é isso, vou continuar a ver YouTube porque esta íntegra já está grande demais. Acabou a sornice. Já fiz aqui uma tirinha para os pontos negros. Ui! Aqui a máscara está muito mal para os namas. Estas foram as últimas pinceladas que eu odeio, as que estão assim mais escuras. Mais presentes. Porque foi o restinho quando eu fiz a máscara. Está só para aquele bocadinho da embalagem então eu coloquei aqui. Mas aí parece que está muito mal feito o serviço. Não está aí. Está a minha cama desfeita. Meu Deus, gente. Então estive a fazer esta máscara. Esta máscara já é a terceira utilização. Portanto ela ainda tem produto. Portanto eu penso que para mais duas utilizações deve dar. E ela é argila pura da L'Oreal. Isto foi uma amostra que a minha amiga Sara me deu. Já outra vez aquele Hidra Boost da L'Oreal foi também a minha amiga que me deu. E partilhei-nos nos stories. Portanto sigam-me por lá. Porque eu muitas vezes falo sobre primeiras impressões sobre o produto que estou testando por lá. Porque muitas vezes vir fazer um vídeo por lá é muito mais rápido, mais prático. Pronto. Então estou a utilizar. Não me faz nenhuma reação. Mas eu como agora estou com o Acre na outra vez. Como vos disse há pouco. Eu vou testá-la outra vez. Porque quero ver se isto limpa um bocadinho a minha pele. E ao mesmo tempo hidrata. Porque estas máscaras hidratam sempre um bocadinho. Mas pronto. Vocês conseguem ver aqui a minha amiga. Mas pronto. É isso. Era só para vos dizer. Para depois dar-vos uma opinião. Aproveito. Faço tudo num vídeo. Então já estou prontinha. Mais glamourosa. Eu já usei várias vezes aquela máscara. Mas poderíamos ter mostrado a pele como é que ficou. Mas... Não é? Então a pele fica super macia. A minha não me faz nenhuma reação. Não tenho desmelhidão. Não tenho nada. Não noto a minha pele com mais espinhas. Não. Nunca não tenho reação de nada. Hoje fiz precisamente por isso. Porque estou com a cara mais arrebentada. E quero perceber. Mesmo com a cara nesse estado. Também me faz reação. Para já. So far. So far. Como se costuma dizer. Então já me maquilhei. Fiz assim um eyeliner bem chegadinho às pestanas. Só mesmo para dar aquela ideia de mais pestanas. Hoje tive que usar uma base mais... De cobertura maior. Eu costumo usar muito a daquilice bernice. Mas hoje tive que fazer uma mistura. Então misturei a minha favorita da Revlon. Que é de inverno. Que tem um tom de inverno. Com aquela mostrinha. Que eu acho. Não sei se cheguei a falar. Eu acho que cheguei a falar. Nos vlogs de julho. Mas qualquer coisa. Eu em casa faço vídeo e mostro-vos. Eu recebi assim uma amostrinha de base da Esther Lauder. Acho que é assim que se diz. Aquela base é vida gente. Só que o problema é que é o meu tom de verão. Bem moreno. Então. Pronto. Misturei as duas. E acho que até ficou bonito. Não ficou assim muito pesado. Mas para mim já está um bocadinho de reboco. Eu já não estou nada habituada a isto. Pronto. Muito simples. Este batom. É o meu amado da Kiko. As minhas limalhas mais antigas daqui. Vão se lembrar de eu falar mil vezes sobre isto. Eu adorei este batom. Este é o meu terceiro. E até me gosto de gastar. Porque eu adoro esta cor. Adoro este batom. É hidratante. É mate. Claro que não dura tanto como um líquido. Mas dura bastante. Não transfera. Olha. Era uma linha excepcional. Que eu ainda não percebi o que é que a Kiko tirou. Mas. What up. E então. Estou com as minhas argolinhas novas. Estou com um vestidinho de França. Quem viu os vlogs sabe do que é que eu estou a falar. Os vlogs quando eu fui a França. E pronto. Uma make muito básica. Mas. A pessoa já não se maquilha. Só aos fins de semana. Portanto. Já se sente outra. Já me sinto outra. As unhas. Fiz assim um meio que degradé. Porque eu não tenho muitas cores no mesmo tom. Nem que combinassem. Porque isto convém ser de mais clarinha. Mais escuro. Mas que os tons sejam dentro. Pronto. Estas duas. São 61 do Hybrid Gel da Andreia. E estas três. Yeah. São estas. Este é o que eu usei esta semana. Pus nos stories. E este é o novo. Piu. Pronto. Não estou a morrer de amores. Mas. Que diferente. É para a gente andar diferente. Pronto. Se também me fartar. É só tirar. Portanto. É assim. E pronto. Ainda não vos disse o que é que vou fazer. Tanta conversa. Ainda vos disse o que é que vou fazer. Boa Agda. Vou ver mais dois baloncinhos. Porque a Agda agora tem mais dois baloncinhos. E portanto. Hoje eu tenho que aproveitar. Já que não fez um verão de viagens. Faz fim de semanas. E pronto. Por isso é que eu estou a gravar vlog para vocês. Esse é o motivo pelo qual eu estou a gravar vlog para vocês. Pronto. É isso. Já me doi o braço. Portanto. Vou-me deixar de conversas. Porque o homem também quer ouvir aqui a Fórmula 1 e essas coisas. E a gente é que está clarinha. Não é? Pronto. Quando chegar lá gravo para vocês. Já chegámos ao primeiro. Viemos primeiro ao baloice da mulher. Acho que é. Exatamente. Baloice Barriga da Mulher. Em Castanheira do Volga. Acho que é assim. E isto é assim. No meio de nada. Nós até pensávamos que estávamos perdidos. Que o GPS não nos estava a dizer o caminho certo. Mas pronto. Para vocês. Se vocês, entretanto, quiserem vir. Pronto. Estão a ver? Não tenho nada, nada, nada à volta. Tenho ali uma tableta muito pequenininha. Tenho ali umas tabletas assim a parecer uma barriga de uma mulher. Mas nada de especial. O GPS parou para aí há dois minutos atrás. E nós, ok. E agora o que é que fazemos? Mas pronto. Para vos alertar que um dia que venham cá. É mesmo assim. É mesmo no meio de nada mesmo. Por isso é que eu estou a gravar. Porque ninguém me vê. E então vamos lá aproveitar. Não deve estar assim muita gente. Vamos ver se é um caminho muito grande. Depois eu conto-vos tudo. Então pessoal. Eu que sou uma pessoa que até gosto dos fins de semana para estas coisas, vos digo. Se vocês puderem vir à semana, melhor. Porque a gente chegou aqui. Dizia lá que tinha um bar e tal. E o que é que foi? Eu acho que é o pessoal daqui desta zona. Fiz ali um espacinho e estão aqui todos a conviver. E fazem muito bem. Porque isto é um espaço espetacular. O problema está que a gente quer tirar fotos e deixe a pessoa dar a ver. Mas pronto. Bendita seja a edição de fotos. E aqui alguém vai ter que aprender a tirar pessoas as fotos. Porque... Mas pronto. Estava ali um convívio muito porreiro. Eu não gravei muito por causa disto. Porque eu não queria apanhar ninguém. Que até depois não gostasse. Algo do género. Portanto eu neste aspecto tenho sempre algum receio. E tento ter cuidado. Ai gente. Estar a caminhar e a falar e tudo mais. Mas pronto. Estim de andarmos para aqui. Um quartito de hora. Do carro até aqui. Embora tenha aqui algumas pedras e tal. Até anda-se bem. E a vista é espetacular. Realmente. É uma vista. Temos muito sorte. Porque hoje está um tempo muito bom. Está assim. Dá para ver bem a paisagem. Não é como os últimos balões que a gente foi. Mas pronto. Quem passar por aqui acho que vale bem a pena. É giro. Mas lá sai que eu vos digo. Para este tipo de coisas. O ideal é mesmo vir à semana. Porque à semana... À semana não há aqui ninguém. E vocês estão à vontade. Há menos gente. Pronto. Mas quem tem as folgas ao fim de semana. Por enquanto pode. Mas pronto. Eu já disse. Mas pronto. Não sei quantas vezes neste vídeo. Vocês depois matam-me. E dizem nos comentários. E com razão. E agora vamos ao segundo balões. Porque lá acho que tem muito mais que ver. Também é bonito. Agora a gente está dando umas balões e sicuretos. Coitado do homem. Tem que me levar comigo. Tchau. E chegamos. E chegamos. Isto é... É muito bonito gente. Sério. Está... Está a pinha. Está cheio de gente. E atrás não sempre há ir usar carros. Lá está. Aquela teoria de... Ai tal. Fim de semana é fixe. Mas estão a ver. Pronto. Mas pronto. Gente. Mas isto vai ser muito bonitinho assim. Para passar aqui um bom bocadito. E tirar umas fotitas. Mas... Pelo menos há muita gente. Mas deve dar na mesma. A gente afasta-os. Que remédio. E aí Tchau, tchau. Bom dia, e eu ontem esqueci-me completamente de gravar o resto do dia para vocês. Eu acho que a última gravação que eu fiz foi lá no baloiço de pateira de ois e nunca mais gravei. Bom dia, nós ficámos lá um bocadinho na desplanada, tomámos assim uma água, viemos para casa, jantámos, estivemos a ver o nosso vice que é a Lavazlan. Faltavam três episódios e posso dizer que hoje estou mesmo ansiosa para ver como é que está a correr. Porque há um dia ficámos assim no episódio bomba e nunca mais dou a ver para vocês. Vou trocar a mãozinha porque já dói. Nunca mais dou a ver para vocês. Então, hoje vou ver se há mais alguma coisinha para compor este vlog, não é? Mas hoje é dia de trabalho e a pessoa não faz grande coisa, não é? Está enfiada em casa, o que é que vos vai mostrar? Mas pronto, vou-me arranjar o estilo de fato de treino. Porque trabalhar em casa é sinal de estar de fato de treino. Mas pronto, vou ver se buscar mais alguma coisa, pelo menos ficar assim o vlog mais compostinho. E é isso. Eu ainda não editei o outro, dou outro fim de semana porque o meu programa está a dar problemas. E eu não estou a conseguir editar e estou a ver se... O meu namorado investe o computador dele para ver se consigo editar melhor. Porque é assim... Qual é o problema? O programa encrava o som. O vídeo dá na mesma, mas o som encrava. Então imagina, estou a falar, vai buscar atrás, depois encrava. E o que é que eu costumava fazer? Pôr o som a reproduzir num programa à parte e quando sabia que tinha que gostar, ia o outro. Mas estou a ver o trabalho que dá, não estão? Então vamos a ver. Eu tenho que falar de editar, eu tenho que falar de pôr o conteúdo para vocês, mas... Temos que aguardar. Portanto, é isso. Vou-me arranjar porque eu acordo cedo. Eu só entro uma hora, mas acordo uma hora e meia antes. Porque eu gosto de me arranjar contigo. É isso. Pois é, são duas menos tal. Uma e meia. Passa um bocadinho de uma e meia, pronto. Duas menos tal. Fica melhor assim, Ana Isabel. Porquê estás a inventar? Para eles é diferente se é duas menos tal, se é uma e meia sequer. Mas pronto. Ainda não consegui trabalhar. Porque eu trabalhei tudo à volta de internet, computador. E então nós hoje estivemos em serviço. E o que é que a Ana Isabel fez? O que é que a Ana Isabel fez? Estava com vontade de mudar o canal. As cores do canal. As thumbnail. Os banners. A intro. O fim. Está um bocadinho diferente. Está assim uma lufada lá fresca. Diferente. Mas ao mesmo tempo tudo dentro do mesmo género. Então estive a fazer tudo. E então, portanto, acabei por estar a trabalhar na mesma. Não para o meu trabalho. Mas para vocês. Para o YouTube. Por isso é que eu não disse nada. Porque estava... Inspirei-me, sabem? Há dias em que a gente parece que faz tudo. Parece que está inspirada. Parece que tudo está a fluir. Tudo está dentro da harmonia. E há outros dias em que não fluir. Eu tento, tento, tento. E não gosto nunca do resultado final. E então tive muita sorte por estar o serviço indisponível. E... Opa, pronto. Aproveitei. E então agora é esperar que volte o serviço. Mas pronto. Vim cá dizer-vos algo. E assim também vocês quando virem este vídeo já vão ver que o layout do canal está diferente. E agora eu queria tirar uma foto para pôr no... Ai, como é que se diz? Está a me faltar o nome. A foto do YouTube. A foto que me representa. A foto do utilizador. O meu perfil. Whatever. Mas não tenho nenhuma que goste mesmo muito como aquela. Porque algumas que eu gosto. Outra do que o sol. Eu não gosto muito disso. Pronto. E não tenho assim uma foto que diga. Quero pôr. Mas pronto. Isso também é... É para os menores. É para os menores. Aquela foto está gira. A meus tipos. Está muito antiga. Já tem mais de um ano. E então... Mas a tirar uma foto tem que ser com a minha câmera de direitinho. Não é? Com o telemóvel. Então... É isso. Mas pronto. Era para vos dizer que estive a trabalhar na mesma. No outro âmbito. Mas a trabalhar na mesma. Então a minha trabalhinha acabou ao bocado. E eu então vou ter que instalar outro programa de edição. Porque eu quero mesmo editar vídeo para vocês. Porque senão nunca mais. E então vou tentar colocar metade. Eu gosto bem mais de editar no outro. Porque já me habituei. Tem mais... Tem mais efeitos. Tem uma série de coisas. Mas pronto. Tem que ser assim. Tem que voltar ao outro school. Mas o que importa é que efetivamente eu edite. Eu pareço total com esta coisa aqui. Mas tem que ser. Não é? E então aproveito. Já estão as fontes. Aproveito para editar. Não é? E é isso. É só mesmo para vos dar a saber um bocadinho do dia. Das coisas. Porque lá está. É por isso que eu não gravo mais vlogs. Porque a minha vida a trabalhar não tem nada de interessante. E é isso. Vou então instalar para ver se é dito. Então. Já está na hora de ir para a caminha. Hoje não li... O que eu gosto... Agora tenho ganho o hábito sempre de ler antes de dormir. Se tiver que ver séries ou assim tento ver antes. Ou então tento ver dia 6 e o outro dia ler. Estou a ler o último. Do meu bicho. E eu adorei os livros todos. Estou a amar este. E anda a poupá-lo. Não sei se vocês estão a perceber. Eu ando a poupar um livro. Que é inédito. Enfim. Então. O vídeo teve uma hora e tal a renderizar. Estou agora a vê-lo. E gostei bastante do resultado final. Só que parece que sim. Que não tem tanta qualidade. O Camtasia tem esse efeito. Eu passei do Camtasia para o Filmora por isso mesmo. O Filmora tem algumas coisas de bom. Tem mais efeitos. Tem mais transições. Mas continuo a gostar mais da forma de editar do Camtasia. É mais intuitiva. É mais rápida. Nós mexemos melhor o áudio. Eu pelo menos acho que tenho controle melhor do áudio. Sempre adorei Camtasia. Só que tenho essa limitação. Ou então. Ou então. Eu tenho uma versão muito antiga do Camtasia. Porque eu sou aquela pessoa que ganhou medo. De fazer downloads. De programas gratuitos. Desde que se passou aquilo na altura da quarentena. Porque assim eu não quero de todos chegar no meu computador. E o meu computador antigo. Eu formatei. E estava impecável. O problema é que eu pus-lhe um sistema operativo de bomba. Para um computador de 12, 13 anos. Portanto. Porque se não. Eu até fazia os downloads nesse. Se estragasse. É velhinho. Mas eu agora nem sequer me pausar a luz. Tive que fazer. Porque o meu computador é um instrumento de trabalho neste momento. E portanto. É o que temos. Antigamente ficava muito estrada com a linha. E ficava. Pô. Somos o melhor programa. Agora não. Pá. Ok. Tudo bem. Já aceitei que a minha qualidade não é tão boa como muitas meninas. Mas também é assim. Eu não tenho essas possibilidades. Fico super feliz. que muitas das minhas colegas que estão no YouTube e que até fazem profissão disso. Tenham capacidade para comprar grandes máquinas. E está sempre para atualizar o equipamento. Fico super feliz por elas. Mas eu não tenho. E não é esse o meu objetivo de vida. E portanto. Mas pronto. Vou me deixar de conversa. Vou dormir. Porque eu já estou cheia de sono. Já estou com vontade de dormir. Isto de vida. De quem trabalha 8 horas. É assim. É mesmo. Eu falo como se fosse a primeira vez que trabalha 8 horas. Mas eu sinto que é a primeira vez que estou num trabalho. Assim. Mais de sério. Não sei explicar qual é o sentimento. Mas é estranho. Só que posso dizer que é estranho. Ainda me estou a habituar. Parece que nem estou. Mas pronto. Whatever. Vou dar por terminado este vlog. Desculpem esta interrupção. Mas eu estava a sentir mesmo que o cabelo desgraviado. E então. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu sei que a parte mais interessante. Até mesmo o dia de ontem. Hoje nem é nada interessante. Mas pronto. Eu espero que vocês estejam a matar saudades. Eu recebi algumas mensagens vossas. A dizer que efetivamente desapareci. E realmente desapareci. Mas eu espero que vocês tenham a gostar. Não sei se vocês estão me a ver de manhã. À tarde ou à noite. Se fará à noite um bom descanso. Se for durante o dia. A continuação de um bom dia para vocês. Independentemente disso. Nós nos vemos num próximo vídeo. Com um enorme beijá para todos vocês. E aí E aí E aí